Em um sorriso sincero e novinho em folha, a expressão da mais pura felicidade. É uma sensação suba tremenda, ver que realmente existe Deus, está fazendo isso comigo, está trabalhando direito no meu sorriso, na minha fala, que estava quebrado, meu dedo está quebrado, agora está inteiro novinho, graças a Deus. Agora, Ronaldo pode voltar a sorrir sem timidez ou constrangimento. Ele é um dos moradores da Fraternidade Sagrado Coração de Jesus, que teve o sorriso adotado por um profissional. Graças à campanha Adote um Sorriso, Faça Feliz um Coração. O que para alguns é apenas uma prótese, para ele é a recompensa pela luta diária e pela superação alcançada. Eu achava que nunca ia parar com a droga, mas como que agora eu parei? Graças a Deus eu consegui parar, chegar no ponto de parar. Eu vim para cá porque eu quis vir, ninguém mandou eu vir não. Eu vim porque eu quis vir. Já que eu vim, então eu quis parar com a droga. Eu parei. Foi difícil? Foi. Mas eu consegui chegar ao topo final. Doutora Osana e doutora Ana são algumas das pessoas que decidiram fazer sua parte e levar sorrisos aos moradores da entidade. Para a gente é uma grande satisfação poder proporcionar para os pacientes, principalmente para os pacientes tão necessitados, um sorriso novo, aumentar a autoestima. Então, assim, é nítida a felicidade deles e a nossa também, porque é o mínimo que a gente pode fazer para retribuir tudo que a sociedade nos proporciona e a gente também tem que dar de volta, mostrar às pessoas que a nossa profissão não é somente trabalhar, receber, a gente também tem que doar, a gente também tem que fazer a nossa parte na sociedade. É o mínimo que a gente pode fazer. O pouco que eu ia doar, eu sei que seria muito para ele. A minha contribuição seria muito pequena em vista do retorno que é, da satisfação que é para a gente ver uma pessoa como o Ronaldo, sair com um sorriso bonito, como a Ana disse, devolver a saúde, devolver a autoestima principalmente, que eu acho que é uma coisa que eles precisam muito, de retomar a autoestima. Então, isso para a gente é um prazer enorme, vale muito mais do que receber. Eu acho que outros profissionais também deveriam aderir e é por isso que a gente está fazendo essa campanha. A campanha nasceu dentro de um trabalho realizado junto aos assistidos da Fraternidade Sagrado Coração de Jesus. Ali, os sorrisos discretos e muitas vezes reprimidos chamaram a atenção. Foi aí que tudo começou. A campanha Adote um Sorriso Faça Feliz um Coração nasceu foi realmente de uma entrevista que nós estávamos fazendo com eles. Então, nós reparamos que muitos colocavam a mão na boca para falar e a maioria aqui, todos, venham de dependência química ou por causa de álcool e estavam em situação de rua. Então, nós pegamos e identificamos que essa parte bucal realmente é a mais afetada. Hoje, nós estamos atendendo 39 pessoas internas, entre jovens, meia idade e adulto. Hoje, a gente varia aqui entre 25 anos e 84 anos. Pessoas que estiveram vivendo à margem da sociedade, que estiveram perdidas por algum motivo, algum histórico da sua vida. Precisamos desse apoio mesmo da sociedade, inclusive de profissionais. Além dos dentistas, que nós já estamos na campanha, fisioterapeuta, professores de educação física, outros médicos, todas essas pessoas que puderem colaborar, porque aqui, na verdade, é uma doação da própria sociedade para que a gente consiga reintegrar essas pessoas. Cidadãos que anseiam por sorrisos mais largos e por outros atos de amor.